Olha o cara aí ó, grande Flávio Bom dia galera, beleza? Olha quem encontramos aqui ó, nas estradas de Vila Velha City Flávio Man, sua CGzinha poderosa Cortando na alta aí Estamos aqui na Avenida Carlitos Lindenberg Vamos lá, desivou o do Mando Johnny Vou aqui na cola dele, vamos seguir ele, vamos seguir ele Esse é o cara, velho Não sei se ele vai subir, se ele vai descer Eu vou descer aqui Falou meu boy, é nóis Vou entrar aqui ó, fazer aquele velho esquema Vou ali na casa do tio, é o seu Eita, ele tá bom Olha o dogzinho Tadinho do dog Vai atravessar? Vai de gelo cara Vai rápido, tá vindo um busão doido Ele vai no maior calma Ah, acelerou o passo Vai Ele tem as pernas curtas É dog Uhul Uhul Calma calma aí, calma 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 aí, calma 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 aí Valetão ali, caga uma roda A pt de bop ali naquela valeta ele fica agarrado Rodinha da frente é estreita Pneu magrinho Aí dá bosta, né Hoje tem cheiro O CV300 quer andar gente, ó E aí, o que que eu falo pra ele Não falo nada, né Só acelero Hoje vai ter um evento aqui O pessoal da Da Yamaha, ó Você liga na pista Já tá tendo um treinozinho, ó Já tá esquentando ali Vamos passar ali? Vamos passar ali então pra ver de correto Vamos passar aqui rapidão Só pra ver o que tá pegando Só pra ver o que tá pegando Pode? Pode? Pode Valeu Aí galera, tá rolando aí um Ó Ó A doida, aí sim Eita, som gostoso do caralho Vai lá irmão, acelera, acelera Acelera Jesus Não tem mãos Não tem mãos Ah, louco Foi tocando, acho que é a dona Fatrau Olha ele aí E aí cara, beleza? Tranquilo? Oi amor Eu tô aqui no motocross Eu vim aqui trocar, pegar o carro e vou passar aqui no tio rapidinho É mentira, ele vem só pra ver o motocross Aí encontrei com o Jonathan aqui, eu tô trocando a ideia com ele Mentira, não tô nem trocando ideia com ele ainda não, vou começar com ele agora Acabou o treino aqui dos caboclo, vamos puxar o bonde, mais tarde a gente volta né? Aí a super zona aí Vai Pegar a mulona E vão que vão Passar ali no tio Concluir a nossa rota Valeu carreta Passar aqui no canto proibido Pazão Pronto Tô Pazão E aí Eita, olha o trânsito Caraca Trânsito aqui, mano Olha, já foca Entrar aqui, ó Aqui é mais legal Olha o meu Pra mão aí, eu acho, hein Só dá doidão Vamos ali no tio visitá-lo Já que ele não vai me visitar, né Vou lá visitar ele Integrante do nosso mato-grupo Aliás, ele é um dos fundadores, né Ele é um dos fundadores Olha Fazendo poeira Trem doido Aí é soldador, hein E aí, tia Vocês não vão me ver Eu tenho que vir cá ver vocês, né